Abre a luz do Pai, o abrisco, por toda a ovelha encolada, do mundo lava o pecado. Tu é um forte, mas forte é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida é cativo, é morto, mas grita vivo. Responde, pois, ó Maria, o teu caminho guia a pia. Amém. 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 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor! Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao mundo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao mundo. Olhando para dentro viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também esse bom Pedro que vinha correndo atrás e entrou no cúmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo e tinha chegado primeiro ao cúmulo. Ele viu e acreditou. Pelo Pato, eles ainda não tinham compreendido a escritura. Sem o Pato, a hora eu devia ressuscitá-la nos mortos. Palavra da Salvação! Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor!